A viação Rio Doce nasceu em 1º de julho de 1978, através de uma cisão da companhia São Geraldo de Viação, inicialmente com a função de gerir linhas regionais nos estados de Minas Gerais e Bahia. A expansão começou já em 1979, com a incorporação de novos serviços, atendendo em especial as cidades de Juiz de Fora e região litorânea do Espírito Santo. O ônibus de hoje é um Marco Polo Ideale 770, modelo lançado em 2006. Esse possui motorização Volksbus 17-230 UD, conta com um total de 39 poltronas. Direitos de Créditos, na descrição do vídeo. Para o início da viagem, sempre utilizem um cinto de segurança. Deem like no vídeo, e se inscrevam-se no canal. Obrigado e boa viagem! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Parada no barrigão de Realeza, embarque de clientes. Tchau. Caratinga, minutagem 13. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.